A segunda amostra Ecofalante em Cinema Ambiental, que aconteceu em São Paulo, trouxe o filme Trash para as universidades. O longa, que foi produzido no Reino Unido, aborda questões como reciclagem, contaminação do solo e outros temas relacionados. A Ecofalante tem como objetivo trazer para o Brasil e para as universidades filmes que dificilmente chegam ao circuito comercial brasileiro e que são ricos em discussões e debates para o público jovem. Segundo o diretor da amostra, Chico Guariba, o evento também é um espaço para promover o debate e a reflexão sobre questões do dia a dia. A Ecofalante surgiu de um grupo de amigos, cientistas, cineastas e educadores preocupados com a questão da sustentabilidade, com essa crise civilizatória que está ocorrendo hoje. E nós criamos a Ecofalante em 2003. A gente tem um outro programa, que é o programa do Circuito Universitário, barra amostra escola. Esse circuito universitário nasceu ano passado, no interior, que é quando a gente entendeu que uma das principais funções da amostra é levar essa informação de qualidade, essa janela para o mundo, trazer principalmente para o público que está em formação. Acho que é como seria um blackbuster do sistema ambiental, porque é realmente uma grande produção, ele discute a questão do lixo, da contaminação do lixo e discute em escala global quais são os problemas disso. O filme Trashed aborda um problema global de hoje. Para onde vai nosso lixo? O diretor, Jeremy Irons, viaja o mundo debatendo as bilhões de toneladas de lixo que são produzidas diariamente em nosso planeta, resultado de uma série de paisagens paradisíacas devastadas pela poluição. Esse tema ambiental em relação ao lixo é uma coisa que a gente nunca pensa e que é algo que cada vez mais vai estar presente na nossa vida e que é bom a gente começar a procurar soluções e entender como a gente pode atuar nele. E é por isso que eu vim. O filme traz uma condição extremamente importante, principalmente para as grandes cidades atualmente, porque ele vai discutir um pouco o que está acontecendo com esse lixo que a gente produz. As grandes cidades são as responsáveis pela maior produção de lixo. A quantidade de coisas que a gente consome que são descartáveis hoje tem uma quantidade absurda. E o tratamento desse lixo é uma questão muito preocupante porque nem sempre eles têm o destino correto. Muito obrigado.